Ó, você quer saber quais são as 5 melhores franquias baratas do Brasil, eleita pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios? Fica ligado, hein? Fala, galera que tá me assistindo no meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do maior canal de franquias do Brasil. Meu nome é Rafael Matos, eu sou empresário e empreendedor todos os dias. Acordo, respiro, durmo pensando em empreendedorismo. Empreendo desde os meus 17 anos de idade, antes dos 30 já fundei 3 empresas milionárias, 2 sendo do absoluto zero. Sou mais refranqueado de uma franquia americana que eu trouxe pro Brasil e também sou um dos maiores micro-franqueadores desse país. E se você tá assistindo esse vídeo agora, é porque você tá interessado no mundo do franchising, então você não pode deixar de assinar o meu canal. Clica aqui, ó, no botãozinho ao lado e inscreva-se agora. Mas se você já foi inscrito, ativa o sininho pra receber todas as notificações direto do seu celular. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 5 franquias, 5 estrelas, mais baratas do Brasil, eleita pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Se você tá ansioso pra saber qual é a primeira franquia dessa lista, eu vou direto ao ponto. Vamos lá? A franquia número 1 é uma franquia chamada Clube Turismo. A franquia Clube Turismo é uma franquia que trabalha com diversas soluções pra viagens. Desde compras de passagens aéreas e reservas de hotéis, também trabalham com pacotes de turismo completo e programas de intercâmbio. Essa marca é a segunda maior rede de agências de turismo do Brasil, perdendo apenas pra CVC. São mais de 480 franqueados em todo o Brasil. E eles têm dois modelos de franquias muito baratos, além das lojas físicas. O primeiro modelo deles é um modelo chamado Home Office. No modelo Home Office, o franqueado investe 5.900 reais apenas pra se tornar um agente de viagens. Além de não precisar montar uma estrutura física, ou seja, uma loja, um escritório, esse franqueado também tem a vantagem de não precisar abrir uma empresa. Ele vai poder tocar sua operação como pessoa física. Nesse formato, o franqueado precisa trabalhar bastante o seu networking, porque ele é quem vai fazer a prospecção, ele é quem vai fazer o atendimento, todas as indicações de viagens e ele mesmo quem monta os pacotes de viagens de acordo com a necessidade do seu cliente. Pra isso, ele conta com o suporte 24 horas da franqueadora, além de ter um portal do franqueado, onde ele tem acesso a uma maior quantidade de produtos e serviços que a franqueadora fornece. Todas as maiores operadoras de turismo do Brasil são parceiras da Clube Turismo. São mais de 100 mil hotéis conveniados, além de cruzeiros, companhias aéreas e muito mais. E um dos grandes diferenciais de mercado que eles têm é que eles também trabalham com produtos exclusivos. Entre eles, o programa de cotas de lua de mel, clube de noivos e um programa de fidelidade exclusivo da Clube Turismo. O segundo modelo de franquias que a Clube Turismo tem é o modelo chamado Escritório Home Base. Com investimentos de 17 mil reais, o que a maioria dos franqueados fazem é migrar do modelo Home Office para esse modelo, porque trabalha com muito mais autonomia na montagem dos pacotes de serviços e numa comissão maior de vendas. Já nesse formato, o franqueado precisa abrir uma empresa, mas podendo ser um MEI, um microempreendedor individual. Ficou interessado em saber mais informações sobre a Clube Turismo? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que você pode clicar, deixar o seu e-mail e aí eles vão te mandar diretamente todas as informações que você precisa para saber mais sobre essa franquia. A segunda marca da lista de hoje é uma marca chamada Marca Protegida. Essa franquia é especializada no serviço de registro de marca perante ao INPI. Você sabia que a cada 10 marcas no Brasil, apenas duas são registradas? E pensando exatamente nessa oportunidade, a Marca Protegida foi a empresa que se especializou nesse nicho. Hoje, ela é uma das principais empresas que prestam esse serviço para a maioria das pequenas e médias empresas, através de um modelo de franquias. O franqueado da Marca Protegida trabalha de casa, onde ele vai atender aos seus clientes que estão na rua ou buscando na internet esse tipo de serviço, esse tipo de prestação de serviço. O investimento inicial para você entrar nesse negócio é de apenas R$ 8 mil. E nesse valor, além da taxa de franquia, já consta R$ 250 de investimento em anúncio no Google por três meses consecutivos. Além disso, R$ 250 vão ser destinados para a produção de cartão de visita e panfletos para sua divulgação local e um capital de giro reservado para você se manter na operação nos primeiros meses de R$ 1 mil. Agora, não é muito fácil procurar por empresas que queiram contratar esse tipo de serviço. A maioria delas está muito acomodada em não achar que precisam registrar marcas. E é exatamente por isso que a principal forma de captação de clientes dessa empresa é através da internet. Mas não se preocupe se você não sabe fazer campanhas de anúncios na internet. A franqueadora já vai te dar todo esse suporte de gestão de campanhas. Você vai apenas precisar fazer o investimento. Essa franquia não cobra taxa de royalties ou publicidade e tem uma previsão de retorno de investimento de 3 a 6 meses. A franquia número 3 dessa lista é uma franquia chamada NTW Contabilidade. Se você está se formando agora em contabilidade ou já trabalha como contador em algum escritório ou até num próprio escritório seu, você pode trabalhar com a marca NTW assumindo toda a expertise e gestão empresarial dessa empresa que já está há mais de 20 anos no mercado. A NTW é uma das principais empresas que atua no mercado de gestão empresarial e contabilidade. Nesses 20 anos de atuação, foram mais de 500 clientes atendidos, dentre eles a Petrobras. Com investimento inicial de R$17.900, você pode montar o seu próprio escritório da NTW com o principal diferencial de ter um sistema próprio para a gestão de escritórios contábeis. Além disso, a franqueadora também investe muito em capacitação e treinamento para o franqueado. Se você é contador ou conhece algum contador, você sabe que nesse ramo você precisa estar sempre atualizado. A cada mês existe uma nova legislação que você precisa estar acompanhando para poder manter o seu cliente informado, ajudando ele na melhor tomada de decisão. Além do reconhecimento das pequenas empresas e grandes negócios, o Sebrae também concedeu à NTW o prêmio de uma das maiores micro e pequenas empresas do Brasil. Se você quer saber um pouco mais como funciona essa franquia, eu também vou deixar um link na descrição. Bom, vamos agora chamar a franquia número 4 dessa lista. A Jampro é uma rede de franquias de serviço especializada em serviço de limpeza comercial. A rede atende lojas, salas comerciais, escolas, qualquer tipo de instituição de ensino, supermercados, shopping centers, hospitais, enfim, qualquer tipo de empresa que precise contratar um serviço de limpeza comercial. Na Jampro você pode montar uma franquia de loja física, mas eles também oferecem um formato home-based. Nesse caso, o investimento inicial é de R$ 20.500,00. E detalhe, esse investimento pode ser financiado em até 36 meses. Com esse negócio você vai precisar de ter um capital de giro para se manter nos primeiros meses de R$ 2.500,00. O seu principal trabalho vai ser fazer a venda do seu serviço local para as empresas locais e também realizar o serviço. E para baratear todos os seus custos, você não vai precisar contratar nenhum tipo de funcionário. É você mesmo que vai fazer as vendas dos seus serviços e prestar o atendimento. A franqueadora já te fornece um aspirador de pó importado que você vai levar para fazer o serviço de limpeza para o seu cliente. E o mais legal dessa franqueadora é que elas garantem o primeiro cliente, o primeiro contrato. Eu nunca vi isso em nenhum lugar. Mas eles garantem que ao adquirir a franquia da Jampro, você já vai ter o primeiro cliente garantido. Bom, chegamos ao final. A franquia número 5 da lista de hoje é uma das franquias mais premiadas do setor de empréstimos e financiamento. Essa marca é uma marca chamada Vasoli. Com investimentos a partir de R$55 mil, você já pode se tornar uma franquia da Vasoli, montando uma loja que você vai atender os seus clientes, oferecendo serviços de empréstimo consignado, seguro, consórcio, financiamento e muito mais. Hoje, essa marca conta com mais de 100 franquias operando em 20 estados em todo o Brasil. O faturamento médio mensal de uma franquia da Vasoli é de R$20 mil e prevê um retorno de investimento de 12 a 18 meses. E é assim que a gente encerra o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessa lista. Se realmente foi importante você ter conhecimento das melhores franquias baratas do Brasil, não esqueça de me deixar um comentário e também de curtir o vídeo abaixo, ok? Antes de sair, eu vou deixar aqui do lado um botão para você clicar e se inscrever no meu canal agora. E também vou separar dois vídeos para você assistir imediatamente. Você pode clicar agora e já ser direcionado para eles. Um grande abraço. Te encontro no próximo vídeo. Até mais.